Talvez você não me conheça ainda, esteja chegando aqui pela primeira vez, mas eu comecei esse trabalho no final do ano de 2017. Quando me aposentei, trabalhava no mercado financeiro, não sabia nada de habilidades manuais, pensava que não tivesse. De lá pra cá, eu tenho estudado muito, tenho praticado muito e procurado criar coisas novas e desenvolver a técnica que aprendi. Hoje, vocês aprenderão quatro técnicas muito legais, que é a decupagem onde iremos trabalhar o lado, refletir na parte de dentro da peça, as estampas e também da parte de fora. Vamos aprender também a fazer a decupagem com queima e fogo no forno da casa da gente, onde a gente assa o nosso bolo, o nosso pão de queijo. O curso, ele é gravado, é 100% online, mas nós vamos ter lives, nós vamos ter um canal direto para dirimir dúvidas, vamos ter um canal também entre vocês, alunos, para que vocês possam interagir, trocar ideias, mostrar o trabalho de vocês. Muito obrigada, espero por vocês no meu curso e estou certa que vocês irão amar.